Eita, homem e bonha, eita, homem e bonha, eita... Ah, vamos lá para cá, vamos lá para cá. É, cala não, porque o que eu não vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah? Paraná. Ah, não, é que é isso aqui, ah? Fiquei Amém. 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 Por que eu tenho um roupa, porque... Oh, está fresco. Então, eu estou lá.